DG ABC Mix, oferecimento Hospital e Maternidade Brasil. O Banheiro de Mulheres conta a história de quatro mulheres que se encontram por acaso em um bar qualquer de São Paulo, que se tornam grandes amigas. Cada uma tem a sua história. Então a gente tem a Isoleta, que está passando por um câncer de mama. A gente tem a Maria Fernanda, que tem problema de comunicação com a filha adolescente. A gente tem a Luísa, que é aquela mulher que busca o príncipe encantado. E a Clara, que sofre violência doméstica, que é uma realidade, infelizmente, de grande parte das mulheres. Essa campanha do Citoca, você faz o seu exame, você faz em casa. Quer dizer, as mulheres já estão sabendo de tudo como é que faz, mas precisa se preocupar com isso daí. É extremamente importante. A gente tem que se cuidar. É o nosso corpo. E se a gente se cuidar, você passa por isso daí, faz um tratamento e passa. E as chances de você ficar boa são extremamente gigantescas. Então tem que estar por dentro e se preocupar com isso daí. É extremamente importante. Eu achei de uma leveza. Tratou com seriedade e, ao mesmo tempo, deixando o assunto se abordado com muita dignidade. Sem dar aquele ar de medo. Toda vez que se fala da doença e, principalmente, de mama na mulher, é uma abordagem sempre muito pesada. Adorei. Adorei o final. Foi uma coisa muito interessante. Que devia pinçar um gancho daí, dessa maneira que foi abordado. Até nos trabalhos de prevenção de câncer e tratamento de câncer. O Rotary apoia a causa. O que você achou do espetáculo? Foi muito bom. O Rotary em si apoia todas as causas. Tanto o combate ao câncer, a saúde, no modo geral. É uma das bandeiras do Rotary, é a saúde. Então o câncer é uma das bandeiras que a gente apoia com certeza. O espetáculo aborda vários temas, desde a questão do câncer mesmo, mas ele entra no lado da vaidade, de algumas coisas. Isso é super importante. Estar falando desses temas, colocar isso para o público, debater, isso acho que é muito legal. Então é super válido, com um pouco de humor, tem um lado dramático do problema também, mas misturar isso tudo e falar de um assunto tão importante, acho que é bem legal. Achei maravilhosa a peça. Me identifiquei bastante, porque eu tive também um problema de nódulos no seio. Tive que fazer a retirada, então me emocionei em alguns pontos da peça. E é muito bacana, eu acho que conseguiu trazer o tema exato com uma leveza. Não teve nada pesado, eu adorei. Música 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 Música